Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris, chegando mais uma vez e claro, Cristiano Barzon, farmacêutico da Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Hoje nós vamos falar de suplementos, vamos falar sobre as novidades, os lançamentos que tem na Laborderme. Além de suplementos, nós vamos também falar sobre a Natural Seres e Laborderme. Então, fique aí porque o Cristiano sempre traz novidades. Ele já trouxe os produtos aqui e que ele estará falando sobre o assunto. Eu te garanto que sempre que você precisar de alguma coisa para a sua saúde, para se fortalecer, a Laborderme tem tudo, tá bom? Acho que ela está uns 35, 36 anos aí na área, né? No maior sucesso. E crescendo cada vez mais e agora nesse sucesso aí com a Natural Seres, que é tudo de bom. Eu acho que é o carro-chefe, viu? Acho eu, não sei. Tudo bem contigo, Cristiano? Tudo bem, Tamiris? Boa noite. Primeiramente, agradecer mais uma vez pelo espaço, né? E para trazer mais novidades aí para os nossos telespectadores, né? Aquelas pessoas que estão sempre assistindo a gente e para o nosso cliente do dia a dia também, né? Porque a gente procura trazer aqui realmente tudo aquilo que é procurado no dia a dia lá para nós e é solicitado, né? Então, mais um dia produtivo aí. Verdade. Você trouxe hoje aqui uns suplementos. Vamos falar um pouquinho a respeito? Porque os meninos aqui da equipe já, da TVUP, já perguntaram, já estão curiosos para saber que produtos são esses. Então, a Laborderme, ela tem vários produtos em destaque, né? Só que como toda farmácia de manipulação, nós não podemos ter o produto pronto à disposição do cliente. Tipo, prateleiras cheias. Exatamente. Então, ao longo desses 36 anos aí, são mais de três décadas, né? Da Laborderme, né? E ao longo dos nossos 26 anos de experiência, a gente notou vários produtos que se destacam, né? No nosso dia a dia. Então, em 2014, 2015, a gente criou a divisão de indústria, né? Então, a Natural Series hoje, ela é uma indústria que ela possibilita a fabricar produtos para a Laborderme, onde a gente pode deixar exposto esse produto lá na frente no atendimento. Então, o cliente chega, ele pode ter um contato direto com o produto ali na frente. Então, a gente criou hoje um lançamento de vários produtos, baseado naqueles que mais os clientes utilizam, mais são prescritos, né? Como magnésio, curcuma, colágeno tipo 2, né? E graças a Natural Series, que é uma divisão de indústria da Laborderme, né? A gente teve essa possibilidade de criar toda essa linha aí de produtos para estar disponível para o nosso cliente ali de maneira imediata, né? Eu não preciso pedir dois, três dias para fabricar, né? Então, assim, a Laborderme, ela só pode fabricar diretamente para o consumidor mediante um receituário, mediante um pedido, né? Já a Natural Series, não. Ela é uma indústria hoje legalizada para todo o território nacional. E que é um sucesso, né, Cristiano? Um sucesso, né? Graças a Deus. Nós temos a linha Natural Series de produto, né? Nós temos hoje a fabricação da linha da Laborderme também, né? Onde a gente usa todo um critério rigoroso na seleção de matérias-primas, né? E é isso que a gente procura estar trazendo aqui, né? Para que o nosso consumidor, para que o nosso prescritor, ele entenda um pouquinho da diferença, né? De você ter uma curcuma a 1%, uma curcuma a 20% e uma curcuma a 98%, que é a que a gente utiliza, né? Então, é isso que realmente é o nosso papel de estar aqui para estar fornecendo essas informações que, para nós, é muito precioso, né? E impacta totalmente na questão do valor também. Já que nós estamos falando disso tudo, as pessoas de mais idade, eu vou falar aí, não vou falar terceira idade, né, gente? As pessoas de mais idade, que fazem academia, eles sempre fazem a seguinte pergunta, o que a gente podia tomar para fortalecer a musculatura? E se todos podem tomar, ou se tem uma contraindicação? Na verdade, é assim, toda linha hoje que a Natural Series trabalha, que é a divisão de indústria da Laborderme, é linha de suplementos alimentares, né? Então, elas não são classificadas como medicamentos, né? Hoje, o registro é direto na Anvisa, né? Então, a Natural Series, ela é uma empresa credenciada à Anvisa, registrada na Anvisa. Todos os seus produtos, eles são registrados diretamente na Anvisa, né? Mas são suplementos alimentares, né? Que são suplementos para quê, Tamires? Para que a gente possa substituir uma necessidade que a alimentação não consegue me trazer. Não consegue suprir. Exatamente. Se eu consigo fazer uma ingesta proteica legal, uma ingesta de carboidrato legal, de gorduras boas, vitaminas, minerais, fibras na minha alimentação, consequentemente, eu vou necessitar menos de suplemento. O problema é que a correria do dia a dia nos faz ter uma alimentação muito aquê do que a gente gasta, né? Então, a gente trabalha muito, né? Muitas vezes estuda, né? O desgaste do organismo é muito grande, é uma máquina que trabalha muito e você não consegue fornecer o combustível que ela necessita. Tem que suplementar. Tem que suplementar, né? Então, quando você pensa em ganho de massa muscular, você pensa numa boa dieta de proteína, né? Principalmente, né? Claro que existem outros fatores também. Carboidrato é importante, vitaminas, minerais, enfim. E hoje você tem hoje lá as proteínas animais, né? Que são as principais mais usadas, que é a proteína do ovo, é a proteína do soro do leite, né? Que é, inclusive, a proteína que é utilizada para a elaboração de fórmulas infantis, né? É a proteína do soro do leite, né? Então, assim, tem uma gama de produtos aí que você consegue ter, que a gente tem à disposição, né? Tanto para os prescritores, como para o usuário realmente que já faz uso e necessita. Agora, tanto a proteína do leite quanto do ovo é tudo farinha? É, ela é tudo em pó. Tudo em pó, né? Exatamente. A proteína do ovo, ela é justamente feita pelas grandes granjas, né? Porque ela é derivada do próprio ovo, né? Justamente da clara. Então, a proteína do ovo... E que é feita uma seleção rigorosa. Muito rigorosa, né? Tem que ser a melhor clara para fazer isso, né? Exatamente. Então, aí está o nosso papel, né? Então, aí que é importante você, como indústria, selecionar o fornecedor de onde vem essa matéria-prima. Eu falo que é a questão mais importante. O nosso papel no programa aqui é justamente isso. É levar para o nosso consumidor, não é qualquer vitamina C que você vai comprar, não é qualquer ômega 3. Olha a variedade de ômega 3 que você tem no mercado, né? Então, assim, você precisa entender de onde vem essa matéria-prima, né? Se não tem grandes quantidades de metais pesados, se não tem grandes contaminações microbiológicas de bactérias, de fungos, né? Se tem os parâmetros físico-químicos corretos, às vezes você compra uma proteína lá 80%, será que realmente ela é 80%? Às vezes ela tem lá 70 de carboidrato, tem só 20 de proteína. Então, como saber isso, né? Então, esse critério é feito tudo por nós, tanto pela Labordem, como na parte de suplementação pela NaturalSeries também. Por isso que tem que ter uma farmácia de manipulação de confiança. Exatamente. Porque senão, assim, você não fica sabendo. Exatamente. Então, assim, hoje a gente vê muitos clientes reclamando da internet, né? Que às vezes compra o produto e... Compra gato por lebre que fala. Exatamente. É uma rotulagem que quando a gente bate o olho no rótulo, como a gente tem ali tudo atualizado perante o que a Anvisa exige, quando a gente olha o rótulo a gente já consegue entender realmente se é uma empresa de procedência ou não. A maioria dos rótulos hoje que a gente pega, muitas vezes nem CNPJ não tem. Então, não tem nem empresa ali representando aquilo. Então, o que tem dentro daquele produto, né? Uma dica importante, CNPJ. Então, é uma questão muito séria. Hoje a questão de rotulagem, as regras de rotulagem, elas são muito rígidas. Até um negrito, se você fizer da forma que a Anvisa não exige, ele pede para você tirar um negrito. Olha que coisa. Agora, você imagina informações como produto, concentração, né? Os testes de estabilidade, né? Que hoje é exigido pela Anvisa, né? Então, assim, para garantir que o prazo de validade do teu produto, ele realmente está de acordo com a validade que você colocou no rótulo. Porque, às vezes, você pode colocar dois anos no rótulo, mas talvez com um ano já perdeu totalmente a função. Exatamente. Então, assim, é uma série de coisas, né? Que caberia um programa quase que inteiro para a gente falar sobre cada coisa e que eu faço questão de trazer justamente para que seja um alerta para a população de realmente entender aonde eu estou comprando o meu medicamento, aonde eu estou comprando o meu suplemento. Porque é realmente uma substância que tem diretamente ligação com a minha vida, com a minha saúde. Não é um sapato, não é uma roupa. Verdade. Então, assim, é diferente, né? Às vezes, eu compro um sapato errado, uma coisa ou outra, né? Não vai me trazer um mal diretamente. Agora, a suplementação, o medicamento é uma coisa muito séria. Porque você vai ingerir, né? A reação do seu organismo. Exatamente. Então, aí você precisa de um controle de qualidade muito rígido, onde tem todos os parâmetros ali que você consegue analisar essa matéria-prima quando vem, né? Então, a partir do momento que eu recebo ali um magnésio L-treonato, por exemplo, eu preciso analisar se realmente é um magnésio L-treonato, né? Então, aí a gente precisa de todos esses parâmetros de controle de qualidade que nos garante, né? Que o produto que a gente está vendendo realmente é aquilo que o cliente quer, aquilo que o prescritor colocou na receita. Isso que é importante. Os médicos aqui de Marama, até fora, né? Porque o teu produto, o Natural Series, sai aqui da cidade também, né? Sim. As pessoas compram pela internet também. É um produto, gente, assim, olha, formidável. Pode comprar sem medo. E esse produto, você sempre cuida muito, muito. Tanto que você e a Vanessa ficaram anos pra cima e pra baixo, como dizem, né? São Paulo e outros estados, pra trazer um melhor produto para a população, né? Exatamente. Tanto da nossa cidade, como fora da cidade. Então, eles sempre prezam pela qualidade e o cliente. Exatamente. Na verdade, é uma visão que você tem que ter a nível mundial, né? Eu falo porque eu preciso conhecer meu fornecedor na França, eu preciso conhecer meu fornecedor no Japão, eu preciso conhecer meu fornecedor no Canadá, nos Estados Unidos, porque as matérias-primas muitas vezes vêm de lá. O Brasil tem coisas excelentes que só o Brasil tem. Que maravilha. Mas, infelizmente, a maioria vem de lá. Então, eu preciso conhecer a origem desse produto. Então, hoje a gente faz questão de conhecer o nosso fornecedor da creatina que vem do Japão, por exemplo. A gente precisa conhecer quem é esse fornecedor, que empresa que é essa, né? E aí, a gente tem os porta-voz aqui do Brasil, né? A gente tem todo um laboratório também, laboratórios à nossa disposição, profissional à nossa disposição, né? Que é aquela equipe que atua indiretamente com a gente, né? A gente tem a nossa equipe do dia-a-dia, que é a equipe direta relacionada tanto com a Laborderme quanto com a Natural Series. E a gente tem a nossa equipe que tem relação com nós indiretamente. Então, os aromistas, por exemplo, né? Então, para me selecionar um aroma de chocolate para incorporar num colágeno, eu preciso de um excelente aromista. Que me traga uma nota que realmente vai incorporar nessa base. Porque uma coisa é você saborizar um colágeno. Outra coisa é você saborizar uma albumina. Outra coisa é você saborizar um whey protein. Às vezes, você precisa de três tipos de chocolate diferente. Então, assim, tem todo esse critério, né? Que ao longo dos anos a gente foi acompanhando e trazendo de informação que hoje traz uma tranquilidade enorme para nós quando a gente coloca um produto pronto e lançado na prateleira. Aquela garantia, aquela certeza de realmente que tudo que está ali é real, né? O colágeno, na verdade, ele não é muito gostoso, né? Você fala do colágeno, saborizar com chocolate. Depende até três tipos de chocolate. Nós adoramos isso, né? Sim, sim. Agora, você coloca o chocolate normal ou o amarguinho? Na verdade, sim. O que a gente usa? É todo produto, Tamires, que ele tem baixo teor de gordura e baixo teor de açúcar. E aí, quando eu falo baixo gordura, baixo açúcar, muitas vezes é zero mesmo, né? Então, se você pegar um colágeno, ele não tem açúcar. Só saborizando. E ele não tem gordura. Então, você pensa, é um produto ali, proteína 98%. Então, é de costume que um produto com uma alta qualidade dessa, ele tenha um sabor não tão agradável. A gente tem hoje colágenos maravilhosos, gostosos de tomar, mas muitas vezes a gente não sabe se é colágeno. Parece mais um suquinho, né? Então, assim, a Natural Series, ela criou o Saborize justamente por isso. Que é uma delícia. Exatamente. Então, o que a gente fez? Criamos uma linha de saborizadores profissionais para suplemento alimentar. Então, você compra um colágeno... Que é zero caloria. Zero. É adoçado com estévia, a gente usa beterraba como corante, curcuma, clorofila, não tem corantes artificiais, né? Então, assim, você consegue comprar um produto puro, sem sabor, né? Então, se você quiser fazer um prato salgado em casa, você faz. Um prato doce, você faz. E você consegue personalizar o seu sabor em cada dia. Então, eu compro lá um Saborize de limão que eu vou tomar hoje, com o meu colágeno. Só que amanhã eu vou ter laranja, morango, baunilha. Então, você consegue, comprando um único produto, personalizar da forma que você quer. Hoje nós temos oito sabores. Então, você pode tomar ele por oito dias, cada dia, com um sabor diferente. Isso aí não deixa você enjoar. Isso aí faz com que você consiga encarar um produto de alta qualidade, que não é legal o sabor, né? Mas que o Saborize, ele vem realmente para mascarar todas aquelas notas ruins, insatisfatórias que o produto traz. Então, isso que é legal também, que foi um produto que está um sucesso muito grande, que a gente criou também. Mas é uma delícia, gente. Sério mesmo. Passa na Laborderm e compre o Saborize. Eu, quando foi lançado, o Cristiano me deu todos, né? Acho que é oito, né? Isso. E daí, você não sabe qual que é o mais gostoso. Todos eles são bem saborosos. E daí, um dia, eu resolvi colocar no leite. É gostoso, gente. É muito gostoso. Se você quer algo mais saudável para você, né? Utilize o Saborize. Cris, eu vou te deixar, assim, bem à vontade para você deixar aquele recado para os seus clientes, para todas as pessoas que estão acompanhando aí o nosso bate-papo, né? No programa da Tamires, no qual a Laborderm e farmácia de manipulação faz parte do programa da Tamires. Então, fique bem à vontade. Na verdade, quero agradecer aí a você, a toda a nossa audiência, né? E a gente analisa muito essa audiência no nosso dia a dia, né? Então, agradecer a toda a equipe aí, Laborderm, Natural Ceres, a todos os nossos clientes, né? A Vanessa, o Cristiano Henrique, que está sempre me assistindo ali. Pai, manda um abraço. Então, agradecer mesmo por esse espaço. E não vejo a hora de estar aqui de novo, trazendo mais novidades, mais coisas novas. E é muito legal estar aqui. Eu que agradeço, Cristiano. O filhinho dele, que é o Cristiano Henrique. Isso. Para para pensar numa figurinha. Gente, ele é uma gracinha. Ele é apaixonante. Apaixonante. Menino muito inteligente. Beijo para vocês aí, Vanessa. Tudo de bom. E também todos os seus colaboradores. Muito obrigada, Cristiano, por ter vindo mais uma vez. E assim, devagarinho, nós vamos passando para vocês o que vocês irão encontrar na Laborderm, a farmácia de manipulação de sua confiança. Por que eu falo de sua confiança? Porque ali você pode confiar. Ali é produto de confiança mesmo. É tudo muito estudado, é tudo muito bem elaborado, porque ali eles cuidam da tua saúde de verdade. Muito obrigada. Eu vou para o apoio cultural. Na sequência, nós temos uma matéria bem bacana para vocês. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmia da Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio sem manais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boa. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. E aí